oi pessoal eu vim aqui para poder mostrar fazer para vocês hoje uma receita a é um pudim de amendoim de amendoim tá vou mostrar pra vocês os ingredientes são três ovos uma caixinha de leite condensado ou uma latinha tanto faz tá a o leite né que vai ser duas vai ser duas caixinhas dessa de leite né é o açúcar que é pra fazer a calda ea ea água né e aqui tá o nosso amendoim eu já até bati o amendoim né para poder adiantar a nossa receita né e o amendoim é assim ó vocês tornam o amendoim em casa eu torno em casa vocês tornam em casa e depois vocês batem né eu bati aqui ficou assim desse jeito né eu vou misturar na nossa receita depois né uma xícara de amendoim né vamos colocar aqui uma xícara de amendoim e a gente coloca aqui e vamos fazer tipo na paçoquita um amendoim é um pudim tipo paçoquinha né é muito bom e coloca aqui uma xícara de amendoim aí nós vamos fazer o que pessoal ó aqui nós vamos aqui a gente vai colocar nossa panela já tá quente vou fazer a minha calda né fazer a caldinha de arroz do açúcar vou mostrar pra vocês tá quente vou até deixar aqui queimando um pouquinho deixa ele aí aí vamos bater os nossos ingredientes pessoal ó colocar os ovos no liquidificador pessoal aqui aqui só é três ovos tá só que o meu ovo é aquele ovo Jumbo grandão então ele tem duas gemas mas é só aqui é só dois ovos só tá ou três ovos a caixinha de leite condensado deixa eu pegar uma colherzinha que é para mim raspar aqui ó e aqui eu vou colocar ó o leite acho que essa caixinha pessoal é bem do ó é a medida certa tá tem que ser a medida do ingrediente que você colocar bom vou precisar de mais leite vou colocar eu separei assim só para mais ou menos claro precisando de mais coloca mais né essa caixinha aqui ela é bem maior aqui ó e eu vou colocar a medida igual não importa se seja a latinha ou a caixinha a medida tem que ser igual tá pessoal aqui a gente vai colocar ó os nossos o nosso amendoim vamos reservar um pouquinho a gente deixou aqui para poder jogar por cima depois né aí nós vamos bater levar isso para cá e vamos bater vamos bater deixa eu pegar e aí e aí e aí e aí e aí gente um pouquinho pessoal agora vamos ver a nossa calda como é que está a tucinha no choro dela e ó está começando a se desfazer pessoal eu vou desligar aqui um instantinho e daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês tá como é que fez que vai demorar um pouco Oi, pessoal, aqui voltamos Nós voltamos com a calda, tá? Como essa calda é de pudim De amendoim, gente Não precisa ficar muito escura a calda, não, tá? Ó, pessoal, vou colocar aqui a xícara de água Cuidado, tá? Isso aqui pode espirrar e ir até a você Ó, isso aqui tá uma xícara de água Tá na vasilhinha porque eu esquentei, tá? Pra andar mais rápido, tá, pessoal? Hoje eu tô com um pouquinho de pressa Então por isso eu botei aqui pra andar um pouquinho mais rápido Aí, pessoal, ó, ele vai ficar assim Mas a gente vai deixar aqui Que isso aqui tudo vai se desfazer, tá? Aí, daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês Como fica, tá, gente? Daqui a pouco eu volto e mostro pra vocês Olha aqui, ó, tá vendo? A caldinha já tá pronta Acabei de desligar, tá? Ficou ainda uns pedacinhos aqui Mas isso aqui, ó, não tem problema Dá até pra gente tirar Porque hoje eu tô um pouco, pessoal, sem paciência Sabe? Desculpa É porque como eu hoje tô com o tempo meio corrido Tá? Então ainda ficou aqui Então eu vou tirar só essas daqui E a caldinha é isso aqui Ela fica mesmo clarinha Porque ela é pra o nosso pudim de amendoim, tá? Aí, ó Então eu vou pegar aqui a nossa forma Vou pegar a forminha E vou, ó Passar essa calda pra cá Tá? Vou deixar que eu vou untar Deixar aqui um pouquinho Deixar ela esfriar Pra depois eu colocar o nosso pudim aqui Ó, viu? Deixar ela esfriar um pouquinho Que ela tá muito mole Pra gente poder montar o nosso pudim aqui Tá bom? Daqui a pouco eu volto Pra mostrar pra vocês Tá? Pessoal Tô de volta pra mostrar pra vocês, ó A caldinha, tá? Tá prontinha, durinha Agora eu vou colocar o nosso pudim Já tava batido, né? Aí eu vou colocando devagar Pra poder Não machucar a nossa caldinha Porque se não mistura E não é isso que a gente quer, né? Aí coloca tudo aqui Tá? Aí, ó Vamos levar agora ao forno Tá? O meu forno já está aquecido ali A 180 graus, né? Já tá aquecido Já tá com uma forminha Com uma forma também Com água morna, ó Aqui dentro Tá vendo? Aí eu vou colocar aqui, ó Banho-maria Tá? E daqui a pouco eu volto Pra mostrar pra vocês Como é que ficou 180 graus 180 graus Aqui, ó É o pudim, tá? Acabei de tirar do forno É... Ele ficou É... Uma hora e quinze minutos Só que aí, pessoal Vocês furam, tá? Ele com palito Que aí vocês vão saber Se ele está bom ou não Ó, pessoal Ele tá muito quente Não era nem pra mim Desenformar ele Assim, tão quente Porque ele corre o risco De arrebentar Entendeu? Mas eu acho que eu vou deixar Ele esfriando aqui Mais um pouquinho E depois eu mostro Eu mostro a vocês Porque eu acho que tá Quente demais E eu posso correr o risco De quebrar Tá? Ó, pessoal Aqui também, ó Tá a forma que eu assei É... Que eu botei água Com banho-maria A forma, ela não ficou preta Vocês podem ver, tá? Por quê? Aqui dentro eu coloquei vinagre Vocês tanto podem pôr vinagre Como pode colocar limão, tá? Eu coloquei vinagre Olha, pessoal Olha... Olha o pudim, tá? Tá pronto Ó, pessoal Só que eu virei quente Olha o que aconteceu Tá? Arrachou todinho Então, assim Vocês não viram Não virem O pudim quente Espera esfriar um pouco, tá? Eu virei quente E ele quebrou Tá? Então vocês não virem Ele quente Ó, eu vou partir um pedaço Pra vocês verem, tá? É... Ele pode tá até quebrado Mas com certeza Tá uma delícia Deixa eu pegar Deixa eu pegar uma colherzinha Pra também ajudar Com certeza ele tá ótimo Só que não vira ele quente não, tá, gente? Olha só O tempo dele Pra poder assar É de Uma hora E quinze minutos Só que vocês Espetem nele O palitinho, tá? Pra poder ver Se ele tá Sequinho Olha só, pessoal E ele não tem essa calda toda, não Eu exagerei um pouco, tá? Mas pode fazer No caso Pra quem gosta De De calda Não tem problema nenhum Pode deixar calda Que não tem problema nenhum Tá, gente? Mas ele Tá ótimo Ele tá quebrado Mas ele tá bom, tá? Ó Viu? Fofinho Agora, pessoal Eu vou provar Pra vocês verem Gente, ó Eu não vou ficar provando sempre Porque isso aqui engorda, sabe? Eu tô ficando preocupada Ó, pessoal Eu vou mostrar pra vocês Olha aqui Isso aqui É É É o Isso aqui é o O amendoim Tá vendo? A camadinha dele Por isso que eu tenho que ter um prato Mais rasinho, né? Mas como eu não tenho Aí eu coloquei nesse Nessa vasilha mais funda Então não tá dando Que é pra poder Ver muito E como eu coloquei a calda toda, né? Então Aí não aparece muito Mas vocês tá vendo Que essa parte escura aqui É só Amendoim E o amendoim tem que ficar um pouco mais claro O meu passou um pouquinho do ponto, tá? Mas aí vocês já sabem Ele pode ficar um pouquinho mais claro, tá? Agora vamos provar Essa delícia aqui Gente Muito bom Fica meio assim Paçoquinha, sabe? Pra quem gosta de paçoquinha É uma delícia Eu adoro amendoim Esse aqui tá muito bom Ele tá meio morrinho ainda, sabe? Gostoso mesmo Ele fica jardim Hum Daquilo Delícia Pessoal Façam Vocês vão adorar E não esqueça Dá o seu likezinho lá Beleza? Beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau